Capítulo 19. A bordo. Éramos 11 passageiros, um homem doido acompanhado pela mulher, dois rapazes que iam a passeio, quatro comerciantes e dois criados. Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que aliás tinha muito que cuidar de si, porque, além do mais, levava a mulher tísica em último grau. Não sei se o capitão suspeitou de alguma coisa do meu fúnebre projeto, ou se meu pai o pôs de sobreaviso. Sei que não me tirava os olhos de cima, chamava-me para toda parte. Quando não podia estar comigo, levava-me para a mulher. A mulher ia quase sempre, numa camilha rasa, a tossir muito e a afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa. Não estava magra, estava transparente. Era impossível que não morresse de uma hora para outra. O capitão fingia não crer na morte próxima, talvez por enganar-se a si mesmo. Eu não sabia e nem pensava nada. Que me importava a mim o destino de uma mulher tísica no meio do oceano? O mundo para mim era Marcelo. Uma noite, logo no fim de uma semana, achei em sejo propício para morrer. Subi cauteloso, mas encontrei o capitão, que junto à murada tinha os olhos fitos no horizonte. Algum temporal? Disse eu. Não, respondeu ele estremecendo. Admiro o esplendor da noite. Veja, está celestial. O estilo desmentia da pessoa. A sas rude e aparentemente alheia a locuções rebuscadas. Fiteio. Ele pareceu saborear o meu espanto. No fim de alguns segundos, pegou-me na mão e apontou para a lua. Perguntando-me, por que não fazia uma ódio à noite? Respondi-lhe que não era poeta. O capitão rosnou alguma coisa. Deu dois passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel. Muito amarrotado. Depois, à luz de uma lanterna, leu uma ódio oraciana sobre a liberdade da vida marítima. Eram versos dele. Que tal? Não me lembro o que lhe disse. Lembra-me que ele me apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos. Logo depois, recitou-me dois sonetos. Ia recitar-me outro, quando vieram chamar da parte da mulher. Lá vou, disse ele. Recitou-me o terceiro soneto. Com pausa, com amor. Fiquei só, mas a musa do capitão varreira-me do espírito os pensamentos maus. Preferi dormir, que é um modo interino de morrer. No dia seguinte, acordamos debaixo de um temporal que meteu medo a toda gente. Menos ao doido. Esse entrou a dar pulos. A dizer que a filha o mandava buscar numa berlinda. A morte de uma filha for a causa da loucura. Não, nunca me há de esquecer a figura hedionda do pobre homem. No meio do tumulto das gentes e dos uivos do furacão. A cantarolar e a bailar com os olhos a saltarem-me da cara. Pálido, cabelo arrepiado e longo. Às vezes parava, erguia ao ar as mãos ossudas. Fazia umas cruzes com os dedos, depois um xadrez, depois umas argolas. E ria muito, desesperadamente. A mulher não podia já cuidar dele. Entregue ao terror da morte, rezava por si mesma a todos os santos do céu. Enfim, a tempestade amainou. Confesso que foi uma diversão excelente a tempestade do meu coração. Eu, que meditava, ia ter com a morte. Não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo. O capitão perguntou-me se tivera medo. Se estivera em risco. Se não achara sublime o espetáculo. Tudo isso com interesse de amigo. Naturalmente a conversa versou sobre a vida do mar. O capitão perguntou-me se não gostava de lídios piscatórios. Eu respondi-lhe ingenuamente que não sabia o que era. Vai ver, respondeu. E recitou-me um poemazinho, depois outro. Uma égloga e, enfim, cinco sonetos, com os quais rematou nesse dia a confidência literária. No dia seguinte, antes de me recitar nada, explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçara a profissão marítima, porque a avó queria que ele fosse padre e, com efeito, possuía algumas letras latinas. Não chegou a ser padre, mas não deixou de ser poeta, que era sua vocação natural. Para prová-lo, recitou-me logo, de corpo presente, uma centena de versos. Notei um fenômeno. Aos ademanes que ele usava eram tais, que uma vez que me fizeram rir, mas o capitão, quando recitava, de tal sorte, olhava para dentro de si mesmo, que não viu nem ouviu nada. Os dias passavam, e as águas, e os versos, e com eles ia também passando a vida da mulher. Estava por pouco. Um dia, logo depois do almoço, disse-me o capitão que a enferma talvez não chegasse ao fim da semana. Já, exclamei. Passou muito mal a noite. Fui vê-la. Achei-a, na verdade, quase morimbunda, mas falando ainda de descansar em Lisboa alguns dias, antes de ir comigo a Coimbra, porque era seu propósito levar-me à universidade. Deixei-a. Consternado, fui achar o marido ao olhar para as vagas, que vinham morrer no costado do navio, e tratei de o consolar. Ele agradeceu-me. Relatou-me a história dos seus amores, elogiou a fidelidade e a dedicação da mulher. Relembrou os versos que lhe fez e recitou-nos. Neste ponto, vieram buscá-lo da parte dela. Corremos ambos. Era uma crise. Esse e o dia seguinte foram cruéis. O terceiro foi o da morte. Eu fugi ao espetáculo. Tinha repugnância. Meia hora depois encontrei o capitão, sentado no molho de cabos. Com a cabeça nas mãos, disse-lhe alguma coisa de conforto. Morreu como uma santa, respondeu ele. E para que estas palavras não pudessem ser levadas à conta de fraqueza, ergueu-se logo, sacudiu a cabeça e fitou o horizonte com um gesto longo e profundo. Vamos, continuou. Entreguemo-la à cova que nunca mais se abre. Efetivamente, poucas horas depois, era o cadáver lançado ao mar. As cerimônias do costume. A tristeza murchara todos os rostos. O do viúvo trazia a expressão de um cabeça rigiamente lascado pelo raio. Grande silêncio. A vaga abriu o ventre. Acolheu o despojo. Fechou-se uma leve ruga. E a galera foi andando. Eu deixei-me estar alguns minutos à polpa, com os olhos naquele ponto incerto do mar, em que ficava um de nós. Fui dali ter com o capitão, para distraí-lo. Obrigado, disse-me ele, compreendendo a intenção. Creia que nunca me esquecerei dos seus bons serviços. Deus é que lhe usá de pagar. Pobre Leucádia, tu te lembrarás de nós no céu. Enxugou com a manga uma lágrima importuna. Eu busquei um derivativo na poesia, que era a paixão dele. Falei-lhe dos versos que me lera. E ofereci-me para imprimi-los. Os olhos do capitão animaram-se um pouco. Talvez aceite, disse ele. Mas não sei. São bem frouxos versos. Jurei-lhe que não. Pedi que os reunisse e nos desce antes do desembarque. Pobre Leucádia, murmurou sem responder ao pedido. Um cadáver, o mar, o céu, o navio. No dia seguinte, veio ler-me um epissédio composto de fresco, em que estavam memoradas as circunstâncias da morte e da sepultura da mulher. Leu-me com a voz comovida de veras e a mão trêmula. No fim, perguntou-me se os versos eram dignos do tesouro que perderam. São, disse eu. Não haverá estro. Ponderou ele no fim de um instante. Mas ninguém me negará sentimento, se não é que o próprio sentimento prejudicou a perfeição. Não me parece. Acho os versos perfeitos. Sim, eu creio que... Versos de Marujo. De Marujo poeta. Ele levantou os ombros, olhou para o papel e tornou a recitar a composição. Mas, já então sem tremuras, acentuando as intenções literárias, dando relevo às imagens e melodia aos versos. No fim, confessou-me que era sua obra mais acabada. Eu disse-lhe que sim. Ele apertou-me muito a mão e predisse-me um grande futuro.